O meu Nightbot manda salve, cês tão de bobeira Acho que eu consigo pegar o cyborg na roda da fortuna e já oletei 170 fichas e não ganha peça Caralho, eu tirei 3 peças, mano Se eu virar membro hoje me chama O filho, eu te levo até pro top 100 Quantos HZ no monitor? 75 Mano, o que que acontece? Eu ruxar meio sozinho Esse jogo inteiro travado O meu é que eu não peço, já fiz o meu Tá onde tá ganho Ai, o bobo cavando, cara Jogo bem otimizado Jogo bem otimizado Já meu chat da live bugou, mano O que é que tá aí, rapaz? O que é que eu jogo? Não Ah, mano, o som é muito horrível A missão foi um sucesso O que é que a gente não sabe qual é o teu namorado? Ah, nem tá aqui, porra Pera aqui, mano Ah, eu sou horrível, cara É que é imune, atira Ah, isso não foi um sucesso Cês percam aí, ó Ah, esse é um brabo, esse é um brabo Ó, ó, ó Ó, ó Ah, mané, aí cês não pegam A bomba foi plantada em A-Site. Olha o marrazinho de plantas aí, tá? Olha, jogando as granadas, olha lá ele falando. Plantando a bomba, a mina de 40 anos. Tipo assim, o que ele faz? Ele faz AVE e ao mesmo tempo nos outras plataformas, tá ligado? Porque o PC dele é bom pra isso. Então tipo, ele faz no YouTube falando, nossa, eu tô falando com o chat da Twitch. Aí automaticamente o pessoal vai pra Twitch. Vamos acabar logo, ir pra casa! Tô nada, mano, eu tô... Carlinhos de atacada nessa porra. Making grenade! Making grenade! Ah, você não vai ruxar não. Não vai. Minha vida mudou. Você pode fazer academia... Você pode fazer um cabaço? Cara, nem novidade, né, cara? Fire in the hole! Ela tá em cima da torre frenhando, mano. Aquele papo lá que tu... Já esqueci, já. Já esqueci, já. Não, 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 não. Caralho, é meio de travadeira. Olha isso! Calma aí, calma aí. Vou ganhar isso aqui pra vocês, ó. Que legal mesmo! Aí mano, tem um entra aqui no frente, então tá bom então. Tem outros? Cara, eu tô pensando nisso. Mas eles tão pensando nisso, né? Calma aí. Mas eles tão pensando nisso mesmo. Calma aí. Calma aí, mano? Defusa! Calma aí, mano. 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 Só não dá um soco no seu tio, manda ele se fuder. Ó, entendeu? Vou guardar o vídeo, vou guardar o vídeo. Tinha uma bang aqui. Camp, ó. Camp na castela. Eu ganhei pela WCM, não. Tá, tô ligado. Então, pelas redondinhas. É uma coisa da hora. Isso aí é um bucho. Mas é só uma coisa, né? Meio incidiu. Nem eu incidiu na casa. Quadradinhas concreta, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? 3, 2, 1. Caralho, cara. Mano, o cara tá com muita, muita, muita. Vencemos! Ai, que coisa margem, né? Vale a pena pagar 1.800 reais no In-7? Nem fodendo. Compre um ousado. Tá mil, eu acho. Caralho, meu. Você não vai convidar mesmo, cara? Não. Você vai me afundar, que eu sei. Aí, ó. Caiu uma parronha. Você nem ia querer jogar. Sorte sua, tá vendo? Aí, o Enna. Oh, sh... Caralho, que você caiu contra, velho. Ah, não. Ele tinha. Fior aí. Fior aí. Fior aí. Fior aí. Fior aí. Flashbomb. Caralho, o Xenna não tinha não. Caralho. Ah, vai Xenna. Ah, Igor, vai se foder. Você me travou. Não, não. Vai se foder. Não, não. Vai se foder. Fior aí. Vai, Flashbomb. Ah, e aí, Xenna. Mude a pista. Mano, não tem aqui, velho. É, problema é seu agora. Pode, hein. Você tá com medo de... Entrar na calça, velho. O cara tomou a garça. Você tomou com isso, cara. Ô, Xen, esse é 4B, viado. 4B, esse é 4B. O cara me chamou de macaco, Xen. Reporta ele aí pra mim. O que é isso? Ah, mano, o cara é base nossa, velho. Tamo indo lá. Volta a base nossa. Vai ser bem. Ó, são black, filha. De Jesus é que são black. Meio, mano. Sofrendo. Deve ter passado... Meio. Vai ter que ir com a Lady, girl. Ah, não vai. Ih, laguei. Laguei, laguei, laguei. Puta, que pariu. Que graça. Que graça que é, mano. Fico mais rápido. Câmara. No arco. Feito no arco. Esse é nem o cara de lado. Não caí não, hein. Vai ter base nossa, essa p****. Ué, cara, não fala esse bagulho aí pro Shein não, cara O que? Nada Vencemos! O Global Risk venceu! Você já faz isso naturalmente, Valen? Vamos acabar logo e ir pra casa Jogar naturalmente isso aí Naturalmente Se eu jogar naturalmente isso aqui Cara, olha os bangs do meu time, meu Deus Os caras fizeram o curso tático do Brunão, cara Pra jogar assim Hum, é, é Hum, é Sum Black está com a dura Caralho Eu tô com um Vou jogar dentro do Bomb Smoking grenade Smoking grenade Isso, mó canhão mesmo, que bom Tá claro, você é bem Tá aí Banguei uma Caralho de xadrez Canho de canhoto, nem fui dando Última vez fiz isso daí Porra, me estressei Ah, o meu jogo da alt-tab, cara Meu jogo da alt-tab Meu Deus do céu Eu amo o crossfire Sou grande A C4 foi plantada Ih, alá, viado Ele tá com mira Ele tá com mira Olha, como a mania da de atalho Esses caras chamaram o outro de macaco E são pensados de maior coração Derrota não é uma opção Realmente que eu fico Eu fico chateado Fico com essas atitudes Nossa, mó pensa que eu fico Matar com toda gente, tá ligado? Macaica Não, pior, mano Mas eu não entro Tô zoando Mas eu tô entendendo gente pra caralho, mano Esse cara aí Tô com mira 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 Me chamaram de Godzilla ontem Pouco e bota na B Dois bases no Aspia Não, não, não Costa B, Costa B Você tá bolado com a bang do O Blacklist da coita aí Jocão, me chama o Joker O Joker pulou o muro, mano Não joga mais comigo Ele é desumilde Pergunta pro Shane Se ele acha justo Ele ter tomado ban Por ter chamado Cara de Paquita de Holodun TV apagada Boa, é cara TV apagada é fãs Isso, cara Caiu Quem tomou bota isso? Eu acho que é ele TV apagada Eu acho que é totalmente injusto, mano O que é ele? O que é ele? TV apagada é fãs Rapazada Eu vou dar uma dica pra você Eu vou dar uma dica pra vocês Se vocês quer chingar alguém Lindo de N4 Predador Que não da ban Ops Não, Ops da ban Ops da ban Chamar de Ops da ban? Você é Ops? Tá vendo a sua barra, tio? É Já sabe o resto Tô olhando pra cabeça do boneco Não é a compra a mira Pra cabeça do boneco Chama de GSG9 Cheguem, cheguem, ó Vamos respeitar aí, entendeu? E aló, tem o Bolsa 7, cara Que isso aqui, mano Nem eu sabia Por favor, vocês ban... Não banem parte Abre aí o mundo disso Deve ter fundo aí Deve ter fundo aí Saiu ainda MF, mano MFB? Não, não tá com 80 não Agora vai tentar Ai, filho, eu salvei o amigo Cara, você tá TS Me manda PM, cara Você quer te distrair Eu, cara Não, vou te xingar Vou te xingar Vou dar um o que esse aqui? O jogo travando aqui O jogo travando aqui, ó Nossa, viado Só acerte sem tiro 3, 2, 1 O que é esse? O Global Risk venceu Não, CFL, não, mano Esse aqui é o CF Vietnã, tio Aí eu consegui introduzir ele, tá ligado? Aí os link aparecem brasileiros, caralho Vamos dar o HS de longe É, da TACA? 5, 2, 1 Elemental, tem 2A, 2A, 2A Ah, você vai, tá? E aí, gente Olha o Shane Olha o Shane aí Olha o Shane aí Olha o Shane aí Dê aí, é você mesmo Eu falei, isso é você Caralho Caralho Ah, eu sou muito ruim, velho O que que tá acontecendo? Eu não tenho mais reflexo nesse jogo Eu tô com um HS aqui Batei teu primo Luca Vou lá queimar ele Calma aí, calma aí Queimei um pouquinho Mas ele ainda não tá da minha f... O cara aqui Olha o Jumper Jumperman Fudeu, acabou bala Não, aqui é a calca, eu vou treinar a Alp aqui, ó Vou treinar a Alp aqui, cara É lá onde, mano Eu não falei lá lá do cara Falei lá, acho que ele perdido, mano Ih, ih, viado Ganhei, ganhei, ganhei E o que que ele tá nessa base, cara? Você ouviu ele aqui? Não, não ouvi nada A sequência foi plantada Sem nada, caralho Ué, cara Eu tinha ouvido um bagulho aqui Não, não ouviu porra nenhuma, cara Ih, moleque É um cast aqui, ó Ó, mano Pra entregar Eu nunca entreguei, rapaz Ô, ô, ô Respeita, tio Cara, o meu jogo tá... Eu vou reiniciar o jogo aqui, velho Acabar que eu vou reiniciar o jogo Ah, eu tô chertado, velho Sucesso! Fire in the house Bomba? Não, acho que eu escutei, não é, acho que eu escutei lá A Megatrim? É, pronto Bavaria o porra, é Flash Bomb Ó o pixel aqui, ó Mirou aqui Ó, isso é bom Isso é bom, cara Trouxe Dô pra trás Caralho, manão Aí, na moral A missão foi um sucesso Quer ver, ó, Jonathan? Vou te mostrar aqui o modo Esse modo é aqui, ó Modo Aquecimento Clica aqui E inicia Aí vai ficar aqui procurando jogador Só que não vai achar ninguém Tá ligado? Porque aí, jogador nenhum entra nesse aqui mais Eu nem treino nesse jogo mais Desde 2016 Eu não perco tempo pra isso, mas Eu só entro, jogo 2DM Inicio o rank Ou alguma coisa do tipo Sabe se ainda tem como usar 16 bits no Windows 10? Cara, eu não faço ideia, velho Meu Windows 17 Mas... Tem uma galera que tá usando aí, velho Não sei se ainda funciona Mas deve funcionar Aqui, ó O modo é isso, tá ligado? Ó A distância é uma distância boa Pra você treinar da S Então, tipo Se treinar uma alimentação Lá, tá ligado? Pode ir pra uma panela E ali vai mostrar o porcentagem Que tá fazendo na S Caramba Quantas bolas você errou Só precisa conectar O jogo tava O jogo tava O jogo tava E aí não sei lá, velho Umas 3, 4 partidas aqui, tá ligado? Só pra você Pegar o beat, mano Essas paradas, velho Tem o tamanho de uma alimentação Esse modo aqui é bom Esse modo aqui é bom É que... Sei lá, mano Tem que ter que ninguém mais jogue Esse aqui não conta no teu cadeiro, tá ligado? O do TAB, ó Ó lá, aqui o DET não será salvo Então, tipo Você pode ficar pinando aqui até amanhã Só entra um jogo pra brincar, mano Um jogo mais sério Não tem intuito de treino nem nada Tanto é que eu tô banido do Black Box Até hoje não sei o motivo Fui completar um camp Eu tinha acabado de chegar em casa Só entrei no Black Box Entrei no jogo Fui jogar um DM Tomei ban no meio do DM Agora eu tenho que ir lá no Discord dos caras Falar a minha conta E ficar esperando E blá 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 Pro cara ir lá e me mandar o motivo, ó Mas grande bosta, mano Não importa O que aparecer lá O cara não vai tirar, mano O cara vai falar Ó, dos outros reais Ó, pão no cu dele Ó, pão no cu dele